Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar o meu dia, que hoje o dia vai ser diferente, nós vamos para Balneário Camboriú, mas eu vou começar de uma maneira mais diferente ainda. Eu vou mostrar para vocês os snaps que eu gravei ontem, porque eu conheci a Kéfera e a mãe da Kéfera inesperadamente, foi muito legal. E para você que não me segue no Snapchat, segue lá. Segue lá, é blog da Rê, com H no final. Na verdade, todas as minhas redes sociais são blog da Rê. Então, quem quer conferir tudo quase que ao vivo... Ai meu Deus, 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 meu Deus. É só seguir no Snapchat, tá bom? Então, vamos começar com o dia de ontem primeiro. Então, se vocês querem ter a minha emoção em conhecer a Kéfera e a mãe da Kéfera, confiram. Eu estava louca para surtar e eu não podia, porque tinha cheirinho dentro do meu carro. Meu Deus, que dia legal. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, a Kéfera curtiu a minha foto no Instagram. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá, deixa eu tentar explicar para vocês o que aconteceu. Foi assim, ó. A gente, eu e o Bruno já sabem, já contei para vocês. A gente veio buscar um monte de lendo que vai vir que a gente não conhecia. Um monte de lendo que a gente não conhecia. A minha cunhada conhece, mas a gente não conhecia. A gente foi buscar no aeroporto de Curitiba, que fica a uma hora e meia da minha casa. Quando a gente chegou lá, a gente foi comer. Aí a gente desceu. E aí o Bruno falou, Rê, vamos dar uma olhada no meu carro, no nosso carro. Porque ele estava estacionado em um lugar proibido, né? Tipo, bafa, né? Tudo bem. Que era um lugar próximo do desembarque das pessoas no aeroporto. Quando a gente estava voltando, tipo, a gente viu o carro estava tudo certo. Quando a gente estava voltando, eu não sei porquê, eu olhei para dentro de um carro. Porque tinha um movimento. E quando eu olhei, era a Zeiva, a mãe da Kéfera. E eu disse, será que é a dona Zeiva? Aí eu disse, eu vou dar uma diluição. E eu peguei e perguntei. Assim, tinha uma festinha, uma festinha, assim, de janela aberta. Eu enfiei minha cara lá e perguntei assim, com licença, você é a Zeiva? E ela falou, sim, sou. Aí eu falei, ai, dona Zeiva, deixa eu te dar um abraço? Ela estava dentro do carro, gente, sério. Está fazendo uns 10 graus em Curitiba. O carro dela devia estar muito quentinho, né? E eu na cara dura pedi para ela sair do carro para abraçar ela. Ela, claro, saio. Aí eu digo, ai, me desculpa, por favor, né? Te fiz sair no frio para me dar um beijo. Aí ela falou, não, não faz mal. Onde é que você está indo? Você está indo para o aeroporto? Eu falei, estou. E ela falou, então vamos juntas. Aí a gente foi entrando juntas no aeroporto. Aí ela comentou comigo que a Kefra estava chegando de São Paulo naquele momento. E os chilenos estavam no mesmo voo da Kefra. Os chilenos que eu estava esperando. Nuando, agora cheguei em casa, gente. Então, aí, tá. Aí, a dona Zeiva foi um amor, gente. A gente conversou um monte, assim. Ela é muito querida. Tipo, o voo deles atrasou. Então, tipo, sei lá, a gente ficou uns 30 minutos conversando, assim. Claro, sobre a sucesso que a Kefra está fazendo, né? Que essa guria é um fenômeno. A Kefra não é uma vlogger. Ela é um ídolo do Brasil. Agora, tipo, todo mundo sabe quem ela é. Todo mundo, pelo menos, pede uma foto, pede um autógrafo, pede qualquer coisa. O livro dela está um sucesso, assim. Então, meu, a gente conversou, 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 conversou tanto, assim. Inclusive, tipo, a gente conversou sobre a minha profissão. Eu falei que eu era blogueira, que meu marido era desse. A dona Zeiva chegou a me pedir. Pediu o meu... Eu estava sem o meu cartãozinho. Então, ela pediu o meu site para saber o nome do meu blog e tudo. Para ela acompanhar o que eu fazia. E também pediu o site do meu marido para acompanhar o que o meu marido fazia. Tipo, foi um amor, gente. Aí, a gente estava conversando, conversando, conversando. De repente, a Kefra apareceu. E a Kefra já... Enquanto eu conversava com a dona Zeiva, com a Zeiva, algumas meninas fãs apareceram. Elas desconfiaram, porque eu acho que a Kefra pôs uma foto que estava colocando a Vi, uma Tereza, dentro do carrinho, assim, de viagem. Então, algumas fãs da Kefra desconfiaram que a Kefra estava indo para Curitiba. E foram esperar a Kefra no aeroporto. Imagina a fama da menina. Eram umas quatro meninas, assim, né? Que estavam esperando a Kefra. Então, a Kefra já ligou. E aí, a dona Zeiva falou, olha, tem fãs te esperando aqui no aeroporto. Mas, graças a Deus, eram bem pouquinhas. Então, não foi aquele tumulto, sabe? Como a gente sabe que a Kefra vai, assim, tem uma peça, qualquer coisa. Agora, na Bienal também, fica uma loucura qualquer lugar que a Kefra está. Mas, as meninas desconfiaram através de uma foto do snap, ou vídeo, não sei, do snap da Kefra. Então, essas meninas estavam lá e, quando a Kefra chegou, as meninas tiraram foto com ela. Mas, eu logo percebi que a Kefra estava bem cansada. Então, só, eu falei que eu adorava, admirava demais o trabalho dela, que ela era um fenômeno, que ela era um ídolo, que ela era tudo de bom e tal. Falei um monte, assim, falei. E ela, gente, teve uma reação muito diferente do que ela é nos vídeos, assim. Ela só me olhou, assim, bem sério e falou, obrigada, ai, que legal, obrigada. Bem serena, bem tranquila, assim, bem, ai, que legal, muito obrigada, sabe? Bem meiga, bem o contrário, assim, dela nos vídeos, que ela é toda louca e tal e tal. E eu, na verdade, tinha um monte de coisa pra perguntar pra ela. Mas, como eu vi que ela já estava meio, tipo, ai, tá, tipo, ai, tá, assim, bem cansada, eu não quis incomodar. Então, eu só pedi pra tirar uma foto com ela, tirei a foto com ela, falei tudo isso que eu falei pra vocês e tchau. Aí, eu postei a foto no Instagram e, simplesmente, ela curtiu a foto do Instagram. Então, uma foto minha que eu postei depois da meia-noite, já deu mais de 150 curtidas, só porque ela curtiu. Pra ver, assim, o poder da Sarah. Tá até agora chovendo de curtidas lá naquela foto, são 2h20 da manhã e tá ainda com a gente curtindo, né? Tem gente ainda acordada, fã da Kefra acordada, curtindo as coisas. E eu vou postar minha foto com a Dona Zeiva amanhã, porque tá muito de noite, gente. Eu vou postar amanhã agradecendo tudo que a Dona Zeiva foi muito queridinha, gente. Eu não sabia se eu chamava ela de Zeiva ou Dona Zeiva, né? Porque, tipo, assim, ele é uma mãe, não dá pra chamar ela de qualquer jeito. Aí, eu não sabia, ia chamar ela de Dona Zeiva. Ai, que muito legal! Mas é isso, gente, só queria deixar aqui registrado a minha alegria tremenda. Gente, eu nunca queria imaginar que eu ia encontrar a Kefra e a Dona Zeiva no aeroporto. Gente, atualizações. Ela não só curtiu a foto, ela comentou na foto, por isso que tá bombando. Agora já tá com 180 e poucas curtidas. Pra mim é muito, né, que não passa assim. Gente, a foto minha e da Kefra tem simplesmente, neste momento, 738 curtidas. E não para de crescer. Eu não tô entendendo. Desde ontem, já mais 50 pessoas me seguiram. Mas eu tô impressionada com a quantidade de curtidas numa simples foto. Claro, né, ela curtiu e comentou. Por isso que tá bombando tanto de curtida. Mas eu tô impressionada com o poder. Imagina, gente, ela só curtiu e comentou uma foto. O poder que ela não tem. Meu! É verdade mesmo aquela história da Quindice Berenice. Eu fiz um cadastro, um dia lá, uma amiga minha me indicou e eu fiz. E eu ganhei uma caneta delineadora. Achei a ponta bem grossinha, mas sim, achei bem legal. Depois de ficar mais de uma hora no engarrafamento de Itajaí até Balneário Camboriú, estamos aqui no shopping. Porque tá chovendo um monte, não vai dar nem pra ver a praia e já tá escuro. Eu passei num carro, esse batom maravilhoso, que é o Smoked Purple da MAC. Muito mais. Muito lindo. E agora vamos comer, olha só. Nesse gajinho, gajinho aqui. Isso aqui é paella e tem um creme de camarão, que eu não sei o que que é. Aí, sunamomo, que eu não sei como pronuncia. E tem um rio de cabelo na comida, mas tudo bem. E é algum sushizinho. Por mais que eu deixe de usar esse óculos, quando eu volto a usar, não adianta, gente. É o meu óculos preferido. Eu tenho 15 óculos, vocês já sabem, já viram minha coleção de óculos. Mas sério, não tem. Eu amo usar ele e me sinto muito bem. Ai! Eu tô usando o Smoked Purple da MAC. Aí eu tô usando esse vestido aqui da Colt. Esse casaco aqui é da Guess. As botas são o Rordeni, mas não sei a marca. Passeando pela Tokstok, aí você olha esse cara aqui. Ai, você olha esse cara aqui. É a mesma pessoa. Do lado é o meu logo. Ó, alguém conhece ele, ó. Ó, ó, o mesmo sobrenome que eu. Ó, meu Deus. Gente, tô aqui na frente do evento. Acabei de trocar a minha Over Deni, que vocês viram, por um escarpão. O meu de Spike, que vocês já conhecem. Eu vou mostrar depois pra vocês. Porque o evento é meio chique demais. Eu tava me sentindo mal de bota, então vim aqui colocar o escarpão. Que na verdade não é escarpão, né? É em Colt. Mas tá, gente. Estou aqui. Vou mostrar pra vocês a peça do Bruno, que tá aqui também. E um pouco do evento. Gente, abafa. Acabou de chegar um canapé de caviar. Gente, eu vou provar com vocês agora. Não tem gosto de quase nada. Mas com esse creminho fica com gosto de limão. Uma delícia. Gente, eu tô exausta. 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 Agora vamos voltar pra São Pedro. Espero que não tenha neblina. Ai, meu Deus do céu. Porque de noite... Eu já morro de medo de neblina. Mas de noite, gente, eu tenho pavor. Porque eu já... Eu já tô olhando aqui. Eu já tô olhando. Eu já tive algumas viagens que eu fiz. Eu olhava assim pra fora e não dava pra enxergar nada. Tipo, daqui assim, ó. De um palmo pra frente não dava pra enxergar nada. Era terrível. Então, por isso, assim, eu traumatizei. Hoje em dia eu morro de medo de neblina. Viajar de noite tem dessas, né, gente? Ainda mais que a gente tem que subir a serra. Então, é normal isso acontecer. Mas eu tô morrendo de medo. Então, tomara que tenha tudo certo. Vou mostrar cenas de como foi a viagem. E já vou me despedir de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, coloquem um legalzinho aí pra mim. E deixem sugestões de vídeos que eu posso gravar pra vocês, tá bom? Por favor, se inscrevam no meu canal que tá cheio de tutoriais de maquiagem e penteado. Feitos com muito humor pra vocês se inspirarem. E agora eu faço tags, vlogs, DIY e muito mais. Quem quiser me stalkear, siga meu blog, meu Facebook, meu Instagram, meu Twitter. E agora, meu Snapchat, que eu sempre atualizo lá, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.